Se é verdade que o tempo distancia e que faz o amor virar saudade, me afastei de você, mas não queria te esquecer pelos vãos da eternidade. Eu pensei que alcançasse a liberdade se eu deixasse você por um só dia. Hoje eu choro sem ter tua amizade e os carinhos que em teus braços sentia. E agora, de coração doído, choro a dor de um dia ter partido e não ter-te mais nunca do meu lado. Se eu pudesse, diria em teu ouvido que a saudade me deixa arrependido por deixar-te nas sombras do passado.